Siga no Instagram, arroba Mr. Becker DJ top, DJ top, é o DJ Mr. Becker Bota a mão no chão, chão Mr. Becker vai te dar capucadão Bota a mão no chão Mr. Becker vai te dar capucadão Bota a mão no chão Mr. Becker vai te dar capucadão Bate a puta no chão Pocota feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho DJ top, DJ top, é o DJ Mr. Becker Bota a mão no chão, chão, Mr. Becker vai te dar capucadão Bota a mão no chão, Mr. Becker vai te dar capucadão Bota a mão no chão, Mr. Becker vai te dar capucadão Bota a mão no chão Bota a mão no chão Bota a mão no chão Bota a mão no chão, Mr. Becker vai te dar capucadão Bota a mão no chão, Mr. Becker vai te dar capucadão Bota a mão no chão Bota a mão no chão, Mr. Becker vai te dar capucadão Bota a mão no chão, Mr. Becker vai te dar capucadão